O caso é um absurdo a retirada dos cachorros da rodoviária. A imagem que nós temos da reportagem, vocês vão ver o momento em que eles são recolhidos. Eles são recolhidos, eles não reagem. Eles não reagem. Eles não atacam. Eles não atacam. Eles dão a pata para quem vai retirar e eles são levados por uma corda. Secretário, sabe qual a sensação que eu tive vendo aquela imagem ali? Me lembrou de pessoas sendo levadas para campo de concentração. Na época da Segunda Guerra. Porque quando eu vi a forma como eles foram retirados, colocados na cordeira e levados, e a imagem que a gente tem assim no fundo do pessoal da prefeitura levando eles para um abrigo, que inclusive está sempre em péssimas qualidades, a impressão que eu tive era que esses animaizinhos estavam sendo levados para um campo de concentração. Então, secretário, o senhor não está à altura do cargo que o senhor ocupa? E o exemplo que nós temos aqui a respeito deste caso não é o primeiro. O senhor devia pedir para sair. As falas dele para a nossa entrevista a respeito deste caso são completamente fora do normal, fora da moralidade, fora da casinha. Ele devia ser envergonhado do que ele falou. Inclusive, tem uma fala dele lá, de forma até um pouco debochada, que eu considero péssima. Péssima. Que é o seguinte, assim, tem tanta gente aí falando, por que não vão lá no abrigo buscar para cuidar? Não é desse jeito, secretário. O senhor citou código de posturas, o senhor pega esse código de posturas e enfia onde o senhor achar conveniente. Mas não vem com esse seu papo e essa sua falazinha moderada, não, para mostrar o péssimo ser humano que isso é, principalmente ao lidar com esse caso.